Mais do que um produto final, o consumidor presente também está preocupado com o processo de fabricação e a relação equilibrada com o meio ambiente. Diante das mudanças, a indústria precisou repensar a produção e fazer da ciência aliada dessa transformação. E o Instituto Senai de Inovação em Biomassa, aqui em Três Lagos, tornou centrais de projetos de descarbonização para repensar aí nessas etapas, tornando os negócios sustentáveis. Acompanhe a reportagem da Ana Cristina Santos. A imagem da chaminé soltando fumaça marcou a indústria durante muitos anos, mas até este símbolo não deve funcionar mais da mesma forma. Quem acompanha o trabalho minucioso e complexo desenvolvido nos laboratórios do ISI Biomassa pode ter dificuldade de imaginar como que cada um daqueles experimentos podem revolucionar diferentes fases da produção industrial e reduzir a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Pensando nisso, o ISI Biomassa tem realizado diversas pesquisas voltadas para áreas como bioeconomia, descarbonização e economia circular. O pesquisador industrial no ISI Biomassa, William Pereira Gomes, falou deste trabalho. A ideia é a produção de materiais através de biomassa brasileira que tem a capacidade de capturar o CO2 que é emitido na indústria siderúrgica. Esse CO2, numa segunda etapa, o objetivo vai ser, além da captura, a conversão desse CO2 em biocombustíveis. Gasolina sintética, diesel verde e outros combustíveis, como o SAF, combustível de aviação e assim por diante. O pesquisador explicou como é feito esse experimento. Bom, no primeiro momento a gente fez uma varredura de quais as biomassas que têm a melhor propriedade para a produção desse biocarvão. Pós essa varredura, nós começamos a produzir esse biocarvão dessas biomassas e avaliar as propriedades até um ponto ótimo. Qual aquela melhor condição para a produção desse biocarvão que vai ser utilizado, que é utilizado para capturar o CO2. Agora nós estamos num momento de validação. Em diferentes condições de processo, em diferentes temperaturas, tempo e volume de injeção, a gente vai selecionar o melhor para conseguir utilizar o gás real da indústria e quantificar no nosso equipamento a capacidade desse material de absorver, em uma quase totalidade, o CO2 emitido naquela chaminé. A biomassa, que inicialmente era um resíduo, passa a ser um material de alta tecnologia, que será utilizado no processo de descarbonização da indústria, seja ela sementeira, indústria cerâmica, indústria metálica, siderurgia e assim por diante. As indústrias estão em busca de economia de baixo carbono. Todos os projetos do ISE e Biomassa se baseiam nas principais ODSs, entre os 13 ODSs da ONU. Um deles é a utilização de material renovável, de biomassa. E nada melhor do que esse estudo no Brasil, que é rico em diferentes fontes de biomassa, com diferentes aplicações. E, além disso, a gente segue num caminho de descarbonização da indústria. Não só por uma pressão política, mas também do mercado e algumas empresas por vontade própria, seguindo nesse caminho de descarbonização. Esse processo é o único jeito de a gente conseguir controlar os impactos que nós já fizemos na terra, o aumento da temperatura média da terra e os gases de efeito estufa. Além desta, o Instituto de Biomassa tem realizado outras pesquisas. Cerca de 18 e 19 pesquisas estão em andamento no único Instituto de Biomassa do Brasil. A gente tem diversos projetos aqui no Instituto. Hoje estão na casa de 19, 20 projetos em desenvolvimento. Todos esses projetos se baseiam na utilização da biomassa. Seja para a produção de biocombustíveis, de químicos verdes renováveis, de matéria de próprio alimento, desenvolvimento de produtos à base de biomassa, onde não utiliza de produtos vegetarianos, onde não utiliza de proteína animal, produtos pensando na própria descarbonização, outros projetos pensando na descarbonização e assim por diante. Seguindo sempre essa linha na utilização de biomassa, pensando na nacionalização da tecnologia, na descarbonização da indústria e também na sustentabilidade, sempre pensando também na geração de lucro para essa indústria brasileira. Obrigado.